Fala rapaziada do canal, vamos lá para mais um vídeo, mais uma análise, né? Vamos destrinchar aqui o Watford e Norwich, jogo isolado, nessa sexta-feira, o único jogo nessa sexta-feira de Premier League, né? Iniciando essa semana de Premier League. E, logicamente, eu recomendo, né? Nosso patrocinador Stake.com, que é inclusive patrocinador do Watford da Inglaterra, que está aqui no nosso palpite, coincidentemente, né? E os vídeos da Stake.com têm dado sorte, né? No último jogo, Brentford e Manchester, na quarta-feira a gente acertou. E vamos tentar, novamente, acertar aqui o Watford e Norwich. Stake.com, o link está na descrição, você clica aí no link, faz seu cadastro, cria sua conta, lembrando que a sua primeira aposta é de R$50,00. Caso ela não bata, seu dinheiro é devolvido, tá? Para o saldo da sua conta, então, eles te dão esse bônus aí de primeira aposta, R$50,00. Você pode fazer o depósito do valor que você bem entender, mas, lógico, o mínimo é R$50,00. E aí, você faz uma aposta e, caso ela não bata, seu dinheiro é devolvido. Lembrando que, se for múltipla, cada odd tem que ser pelo menos R$1,70,00 da múltipla. E, se for uma só, R$1,70,00 ou mais, beleza? Então, é isso. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos para o vídeo, vamos analisar esse jogo que, na teoria, é um jogo bem ruim, tecnicamente. São equipes que estão muito lá embaixo na tabela. Deixa eu buscar aqui a tabela para vocês verem. O Watford é o primeiro fora, com dois jogos a menos. E o Norwich, com 21 jogos, é o primeiro dentro da zona. Mas, tem ali o Newcastle com jogo a menos, o Burnley com quatro jogos a menos. Então, a situação do Norwich não é nada boa, até porque as equipes que estão atrás estão com jogos a menos. E o próprio Watford está com dois jogos a menos. Elenco por elenco, são duas equipes que são fracas, não tem para onde correr. Mas, o time do Watford, tanto no banco de reserva com o Claudio Ranieri, campeão com o Leicester da Premier League, como em campo, tem peças melhores, um conjunto melhor do que o Norwich. Tem o João Pedro, que chega forte, vem ganhando oportunidades e sendo decisivo, fez gol na última rodada, inclusive. É muito importante, tem sido muito importante, um cara que apostou muito nele. E ele realmente tem chamado a responsabilidade nos jogos. Tem o King, que não podemos deixar passar em branco, né? Ex-Bonnemoff, muito bom jogador, mas que não vem apresentando grande coisa, não. Tem o Sissoko, que chegou do Tottenham, é um cara experiente. Ex-Newcastle, ex-Tottenham, é um cara que jogou boa parte da sua carreira na Premier League. Então, é um cara que agrega ali, sem dúvida nenhuma. Samir, que fez sua primeira partida, tirou uma ótima nota, 7.20, fez sua estreia na última rodada e foi muito importante. Enfim, é um jogo que por baixo tem o Watford, na minha opinião, como uma equipe melhor. E o Norwich tem ali o Arons, tem o Puk, que o Puk sem dúvida nenhuma é um finlandês matador da equipe, um homem de gelo. Mas, elenco por elenco, o Watford é melhor. Só que, até aqui na temporada, nos últimos jogos principalmente, o Norwich tem feito mais bonito. Venceu sua última partida, de forma surpreendente. E o Watford vem na sequência muito ruim, né? Baseado nisso, agora vamos aqui na stake.com. O que é que eu acho? Eu acho que, vocês sabem que é um mercado que eu gosto muito, eu acho que ambos marcam, né? Um potencial interessante nesse jogo, tá? Ambos marcam, eu acho que tem valor. São duas equipes que defensivamente são muito fracas. Tem peças no ataque e podem decidir, como é o caso do Puk, como é o caso do João Pedro, que já vem chamando a responsabilidade nas últimas partidas pelo Watford. Até o próprio King também, não podemos deixar passar em branco o nome dele. Então, eu acredito que ambos marcam, tenha um valor interessante pra esse jogo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Deixem um like, cliquem no sino, grande abraço, fiquem com Deus, valeu e é tos.